Muita chuva minha gente no sertão de Alagoas, ô tempo bom, aqui é tempo bom viu pessoal, o nosso irmão nordestino, o pessoal da roça, os nossos irmãos agricultores agradecem a Deus pela chuva que cai, e os nossos irmãos agricultores já estão com arado enfiado na terra, arando terra para plantar legumes. Muita chuva minha gente no sertão de Alagoas, ô tempo bom, aqui é 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 tempo bom. Estamos às margens da L220 no município de São José da Tapera pessoal, que é no sertão de Alagoas, e o cacau está caindo, muita chuva mesmo no sertão. Muita chuva corte aqui a lixa onde vem tanto lixo pessoal sai um abuso contra a natureza lamentável a natureza é muita chuva pessoal no sertão muita chuva no estado de Alagoas um grande abraço a todos gostaria de agradecer a todos e todas muito obrigado pela atenção inscreva-se no canal do Youtube da PerespM pessoal e siga nossos vídeos um grande abraço e até lá e aí 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 e aí